Reportagem Clique Camacô e Primove, nesse momento na esquina entre as ruas Chicuta Moreira e Doutor Rosinha, bairro São João, cerca de uma quadra do cemitério São João, neste incêndio que atingiu uma residência e dizimou a residência por dentro, todos os móveis, telhado caiu para dentro da residência e os bombeiros aqui contendo as chamas, retiraram dois botijões de gás de dentro da residência, evitando danos ainda maiores e a informação que temos é de que havia uma moça dentro dessa residência que conseguiu sair ilesa. Ninguém se feriu, portanto, neste incêndio que dizimou essa residência aqui no bairro São João, na esquina entre a rua Doutor Rosinha e Chicuta Moreira. Reportagem Clique Camacô acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, neste momento aqui no local. Mais informações serão divulgadas conforme apuradas e, a princípio, informações preliminares indicam tratar-se de um curto-circuito, mas nada confirmado ainda pelo Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros